Vamos ler, se tiver, vai rodando. Nada importa, se eu tenho, você comigo, eu com você faço tudo, pode ter o que eu digo. Sou feliz, e nada mais me interessa, não vou ser triste, e nem chorar, por mais ninguém. Esqueço tudo, até de mim, quando estou perto de você. Eu fico triste, só de pensar em te perder. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. E por isso, meu bem, até juro, de nunca e nada mudar. Mas, sem ficar um só momento, sozinho, sem te ver. Eu fico triste, só de pensar em te perder. Não me canto de falar que te amo. E que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa, se eu tenho, você comigo, eu com você faço tudo. Pode crer no que eu digo, sou feliz, e nada mais me interessa. Não vou ser triste, nem chorar por mais ninguém. Esqueço tudo, até de mim, quando estou perto de você. Eu fico triste, só de pensar em te perder. O nosso amor é puro, espero nunca acabar. E por isso, meu bem, até juro. E por isso, meu bem, até juro, de nunca e nada mudar. Mas, se ficar um só momento, sozinho, sem te ver. Eu fico triste, só de pensar em te perder. Em te perder. Em te perder. Brilha de raro. Beleza. calmando, Em te perder. Te perder. Obrigado.